Conversa com o meu povo, nesta terça-feira santa, é a chamada semana maior, é a semana santa, vivida com muita intensidade por todos nós cristãos. É uma semana especial na qual as pessoas acorrem mais à igreja, participam das celebrações litúrgicas, participam de manifestações populares que são muito importantes e que têm uma função catequética fora do comum, muito importante para que nós conheçamos melhor as realidades da nossa vida cristã. As cenas da paixão de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, são aquelas que já foram mais encenadas através de peças de teatro, são as cenas que já foram mais expressas em obras de arte em toda a história. Nós vemos como a imprensa recentemente deu de novo um destaque ao Sudário de Turim, aquele manto que teria sido o manto que envolveu o corpo de Jesus, aquele grande lençol. Então, numa visita lá ao Sudário de Turim, o cardeal daquela cidade, estávamos alguns bispos, era uma visita particular de bispos, então nós nos aproximamos ali bem pertinho do Sudário, e ele disse para nós assim, ou este pano é verdadeiramente aquele que cobriu o corpo de Jesus, ou então a sua confecção é um verdadeiro milagre. Porque as coisas que vão se descobrindo pouco a pouco, mostram que realmente ali se trata de uma relíquia de grandíssima importância. Nós sabemos muito bem que a igreja não baseia a sua fé na ressurreição de Cristo, numa relíquia como o Sudário. A fé em Cristo não cresceu primeiro com essas relíquias, a fé em Cristo se espalhou por todas as partes, numa época em que não tinham tantas preocupações com isso, a fé em Jesus Cristo se espalhou através da pregação, da convicção dos primeiros cristãos e de todas as gerações que os sucederam. A fé em Cristo se baseia no testemunho. A primeira expressão de testemunho veio de Maria Madalena, Eu vi o Senhor e eis o que Ele me disse. Os evangelhos, se observarmos a narrativa da paixão nos quatro evangelhos, eles coincidem na maior parte dos detalhes que são descritos. Escritores diferentes, com sensibilidade diferente, e no entanto, os fatos essenciais são descritos, com muita fidelidade pelos quatro textos dos evangelhos, a saber Mateus, Marcos, Lucas e João. O que faz com que esses textos desconcertem muitas pessoas que olham para eles com uma visão crítica e, quem sabe, destinada a negar-lhes a autenticidade. Vários escritores, inclusive alguns que não têm qualquer perspectiva de fé, olhando esses quatro textos, são praticamente forçados, quando têm uma honestidade intelectual, forçados a reconhecer. Efetivamente, essa narrativa tem fundamento nos fatos. Ela não foi inventada. Nesses dias encontrei um comentário muito simpático. Um escritor que dizia, tentando dizer o que ele pensava do evangelho, a afirmação é esta. O evangelho é a narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus, precedida de uma grande introdução. É mais ou menos por aí, porque as coisas que foram primeiro escritas, dizem respeito ao essencial da nossa fé. Se nós quisermos reunir o chamado querigma, o anúncio fundamental, ele pode ser dito assim, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo há de voltar. E com os atos apóstolos, no seu capítulo segundo, podemos encontrar a pergunta feita pelos habitantes de Jerusalém, ou pelas pessoas que ali se encontravam, feita aos apóstolos. O que devemos fazer? Acreditar em Jesus Cristo, mudar de vida, ser batizado. E o resultado, é que ali mesmo, nos atos apóstolos, se descreve o início das comunidades cristãs, que tinham quatro pontos, e até hoje é assim, o que significa ser cristão, você faz parte de uma comunidade, que persevera na oração, que persevera na doutrina dos apóstolos, quer dizer, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, persevera na partilha dos bens, na caridade, e na fração do pão, eucaristia. Você pode resumir a vida da igreja, a vida do cristão, nestes pontos fundamentais. Depois, quando você entra, nessas características da comunidade cristã, você vai descobrir, todos os desdobramentos, que vão acontecendo, pouco a pouco. Durante estes dias da Semana Santa, nós tocamos naquele que é, o cerne, o coração, da nossa experiência de fé. No correr do tempo, as pessoas tiveram, a experiência do Cristo ressuscitado, através do testemunho, que os outros lhes ofereceram, às comunidades cristãs, as situações concretas, em que as pessoas viveram, os escritos, que foram aprofundando, a Palavra de Jesus, os estudos, os debates, o conhecimento, e quanto mais passa o tempo, mais nós conhecemos, a respeito de Jesus Cristo. E por isso, a nossa fé, está viva, no coração da igreja, e espero que, no coração de todos nós, está viva, como nunca. Eu já observei, recentemente, com todos, que acompanham a conversa, com o meu povo, o convite, a vivermos, estas celebrações, da Páscoa. Depois de amanhã, começaremos, o coração, da vida da igreja. Comece a colocar, dentro do seu coração, dentro da sua mente, na perspectiva, da sua fé, comece a introduzir, esta ideia, que eu procuro, passar recentemente, e insistirei nela. A Páscoa, começa, depois de amanhã, quinta-feira, ao cair da tarde. De quinta-feira, até o domingo, nós estamos, na Páscoa. Jesus, na última ceia, antecipou, o gesto, ou a sua entrega, que iria acontecer, na sexta-feira, no gesto, sacramental, quando, instituiu, a Eucaristia. Chama-se, Páscoa da Ceia, a missa, da quinta-feira, à noite, com o mandamento novo, com o lava-pés, chama-se, Páscoa, da ceia. Na sexta-feira, o mesmo mistério, do Cristo, que morreu e ressuscitou, nós o enxergamos, a partir de um outro ângulo. Chama-se, Páscoa, da Cruz. É a Páscoa, vivida, entendida, a partir do mistério, do Cristo, que se entrega, totalmente, e que ama, até o fim. Depois da sexta-feira, de sábado, para domingo, temos a Páscoa, da ressurreição. A palavra Páscoa, passagem, ultrapassar, ir além. Então, de quinta-feira à noite, até o domingo, estamos em Páscoa. Queremos levar, até o domingo, as nossas celebrações, pascais, com muita alegria, com muita dignidade, com muito gosto, para viver o mistério do Cristo. E então, para fazer Páscoa. Quando você chegar, ao domingo, como saberá, se fez Páscoa, se participou da Páscoa? Se você, passou da morte, para a vida, com Jesus Cristo. Se a sua renovação, dos compromissos, pascais, a ser vivida, de sábado, para domingo, foi verdadeira. E aí, nós teremos, cinquenta dias, depois de Páscoa, para aprofundar, a nossa, vida, cristã. Vamos, pois, participar, da festa da Páscoa. E eu lhe trago, um texto, de um santo, São Gregório de Nazianzo. e ele faz, algumas propostas. Vamos, da festa da Páscoa, por enquanto, ainda em figuras. Embora, mais, claramente, do que, na antiga lei. Pois, a Páscoa, do antigo testamento, era, por assim dizer, uma figura, velada, da própria figura, que nós celebramos hoje. Mas, em breve, participaremos, de modo, mais perfeito, e mais puro, quando o verbo, vier beber conosco, o vinho novo, no reino do seu pai, revelando, definitivamente, o que, até agora, só em parte, nos mostrou. A nossa Páscoa, é sempre nova. Qual é, essa bebida, e esse conhecimento? A nós, compete, dizê-lo. E ao verbo, compete, ensinar, e comunicar, essa doutrina, a seus discípulos. Porque a doutrina, daquele que alimenta, é também alimento. Quanto a nós, participemos, dessa festa, não segundo a letra, mas segundo o Evangelho, de modo perfeito, não imperfeito, para a eternidade, e não temporariamente. Seja a nossa capital, não a Jerusalém terrestre, mas a cidade celeste, não é aquela, que foi arrasada, pelos exércitos, mas a que é exaltada, pelo louvor e aclamação, dos anjos. Sacrifiquemos, não novilhos, ou carneiros, com chifres e cascos, vítimas sem vida, e sem inteligência. Pelo contrário, ofereçamos a Deus, um sacrifício de louvor, sobre o altar celeste, em união com os coros angélicos. Direi mais, imolemo-nos a Deus, ou melhor, ofereçamos a Ele, cada dia, com todas as nossas ações. Façamos o que nos sugerem as palavras, imitemos com nossos sofrimentos, a paixão de Cristo, honremos com o seu sangue, o seu sangue, e subamos corajosamente, a sua cruz. Se é Simão Sirineu, toma a cruz, e segue a Cristo. Se qual ladrão, estás crucificado com Cristo, como homem íntegro, reconhece a Deus. Se por tua causa, e por teu pecado, ele foi tratado, como um malfeitor, torna-te justo, por seu amor. Adora aquele, que foi crucificado, por tua causa. Preso a tua cruz, aprende a tirar proveito, até da tua própria iniquidade. Adquire a tua salvação, com a sua morte. Entra com Jesus, no paraíso, e saberás, que bens perdeste, com a tua queda. Contempla as belezas, daquele lugar, e deixa que o ladrão rebelde, fique dele excluído, morrendo, na sua blasfêmia. Se és José de Arimateia, pede o corpo, a quem o mandou crucificar, e assim, será tua a vítima, que expiou o pecado do mundo. Se és Nicodemus, aquele adorador noturno de Deus, unge-o com perfumes, para a sua sepultura. Se és Maria, ou a outra Maria, ou Salomé, ou Joana, derrama tuas lágrimas, por ele. Levanta-te, de manhã cedo, procura ser o primeiro, a ver a pedra do túmulo afastada, e a encontrar, talvez, os anjos. Ou, melhor ainda, o próprio Jesus. Permaneça conosco. Daqui a pouco, estamos de volta, na segunda parte, da conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo, nesta terça-feira santa, nós vivemos juntos, um tempo privilegiado, que nos é concedido, pela graça de Deus. E, neste tempo, queremos aprender, cada vez mais. Normalmente, nós temos a conversa, com o meu povo, na terça, na quinta, e no sábado. Esta semana, temos uma programação especial, por causa da semana santa, e da páscoa. Por isso, a nossa conversa, com o meu povo, será, não através dos programas, de quinta e sábado, mas será, através de todas as celebrações, eu terei, então, o privilégio, de muitas vezes, estar com você, e com a sua família, durante esses dias. O meu convite, é que você, participe das celebrações, em sua paróquia, nos horários, em que você estiver, em casa, sintonize, os nossos meios, de comunicação. e temos também, uma coisa bonita, no último domingo, algumas pessoas, me pediram, a homilia, que foi feita, no dia de Ramos, nossa, Fundação Nazaré, de comunicação, vai colocar, pouco a pouco, as homilias, das celebrações, grandes da semana santa, no nosso site, www.fundaçãonazaré.com.br e aí, você pode, acessar, quando quiser, ouvir, e acompanhar, as homilias, que são feitas, durante este período. Mas hoje, estamos na conversa, com o meu povo, e aí, eu quero ouvir, algumas perguntas, a primeira de hoje, vem de Joana Lobo, que é da paroca, de Santa Eduíges. Eu queria saber, o que você acha, dos movimentos, e os grupos de catequese? Joana, muito obrigado, pela sua pergunta. No domingo, tivemos, uma belíssima experiência, deste encontro, que é sempre, promovido, pela pastoral catequética, de nossa arquidiocese, que acontece, no dia, da Jornada Mundial, da Juventude, você sabe, que temos, o Domingo de Ramos, como comemoração, da Juventude, todos os anos. E aqui, na Arquidiocese, já há 15 anos, na parte da tarde, do Domingo de Ramos, acontece, um encontro, que se realiza, ainda, a Basílica de Nazaré, naquela concha acústica, no Conjunto Arquitetônico, de Nazaré, o encontro, do Bispo, com a Juventude, especialmente, com os jovens, rapazes e moças, que recebem, a Crisma, no ano, em curso. E era um fruto, do trabalho da catequese. Era tão bom, ver, quanta gente ali, estava presente. E aí, Joana, a catequese, é o coração, da vida da igreja. Por quê? Através dela, é que as pessoas, são introduzidas, na vida de oração, na liturgia, na caridade, no testemunho. Portanto, é importantíssima, a catequese, e merece, precisa ser, continuamente, valorizada, e estimulada, em todas, as nossas, paróquias. É o desejo, que eu tenho, e peço a você, e a todas as pessoas, envolvidas na catequese, que trabalhem, por esta valorização, e a organização, cada vez maior, da catequese. Ainda, na paróquia, Santo Eduviges, Gleidson, Giovanni. Então, Alberto, o que o senhor, sobre os jovens, que participam, dos movimentos? Gleidson, o meu desejo, é que não fique, qualquer adolescente, qualquer jovem, sem participar, de algum grupo, de igreja, pode ser um grupo, da pastoral, da juventude, pode ser um grupo, dos diversos movimentos, ou comunidades, que trabalham, com a juventude, o meu desejo, é que não fique, qualquer jovem, sem, esta participação, na vida, da igreja. cada idade, tem o seu estilo, nós temos, as crianças, da catequese, de iniciação, depois, as crianças, da primeira eucaristia, da perseverança, catequese, de adolescentes, de preparação, para crisma, catequese, com adultos, os diversos, movimentos, de igreja, as associações, o meu desejo, é que, cada pessoa, descubra, que existe, um lugar, para ela, dentro, do coração, da igreja, ninguém, pode, e ninguém, precisa, ficar, de fora, é o desejo, que eu manifesto, e que, a sua pergunta, me dá a oportunidade, de estimular, a juventude, a participar. A próxima pergunta, é de Andréa Lobo, também, da paróquia, Santa Eduvistos. O que você acha, sobre a campanha, da fraternidade, e o que os jovens, podem atuar, nesta campanha? Andréa, você sabe, que no, domingo, anteontem, domingo de Ramos, nós, encerramos, a fase, de campanha, eu encontrei, jovens, tomando iniciativas, conhecendo, o texto, de orientação, da campanha, da fraternidade, eu soube, de jovens, que foram conhecer, os centros, de saúde, que existem, nos seus bairros, eu vi, pessoas, que, começaram, a ajudar, para que, se organizasse, melhor, para, alguém, que está, com grandes necessidades, não ficar esperando, muito tempo, para uma consulta, para um atendimento, eu percebi, profissionais, do campo, da saúde, que por causa, da campanha, da fraternidade, tomaram, uma consciência, maior, e se sentiram, no dever, de agir, com mais ética, com mais clareza, com mais coerência, com a fé, que professam, assim, nós vemos, muitas, e bonitas, iniciativas, que podem, fazer, com que a campanha, da fraternidade, no domingo, houve a, coleta, da campanha, da fraternidade, e uma parte, aquela que, se destina, a arquidiocese, esta parte, foi, encaminhada, ou está sendo, encaminhada, nesses dias, para, aquela fábrica, de calçados, de próteses, necessárias, a pessoas, que sofrem, com a seníase, neste movimento, bonito, levado, à frente, pelos, pobres, servos, da divina providência, a congregação, que, toma conta, deste, centro, de atividades, de saúde, da arquidiocese, em Marituba, portanto, quanta coisa, a gente pode fazer, porque a campanha, da fraternidade, espero, que produza, muitos frutos, um deles, que todas, as paróquias, organizem, a sua, pastoral de saúde, que os profissionais, de saúde, católicos, começam a se reunir, a trocar ideias, a assumir juntos, iniciativas, há muito a fazer, se a campanha, terminou, enquanto campanha, ela continua, suscitando, muita vitalidade, para a nossa, vida, de igreja, paróquia, Nossa Senhora do Bom Remédio, a pergunta, que foi feita, pela Adélia, Adélia, Dom Alberto, como devemos, evangelizar, através dos meios, das redes sociais? Adélia, a sua pergunta, é muito boa, porque nós sabemos, da responsabilidade, de levar, o evangelho, como estou fazendo agora, através da televisão, rádio, jornal, a internet, e aí você, usa, uma expressão, redes sociais, eu gostaria, muito, de ter, as condições, de tempo, não falta o gosto, falta, apenas o tempo físico, porque se você, abre um Facebook, se você tem, um blog, se você usa, Orkut, todas essas coisas, que vocês conhecem, muito mais do que eu, você também, tem o dever, de alimentar, estas, novas mídias, essas redes sociais, mas eu, tenho, a clareza, de que, muitas pessoas, tem mais condições, do que eu, para fazer isso, e conheço, muitas pessoas, amigas, que efetivamente, já estão fazendo, este trabalho, muito bonito, me recordo agora, por exemplo, o blog, não sei se é o blog, ou o Facebook, mantido pelo padre Agostinho, Parco de Quaraci, como tem sido, um instrumento, precioso, e ele, cultiva, alimenta, uma rede, fabulosa, de pessoas, que crescem, que aprendem, que, conversam com ele, que com ele, se comunicam, e, é claro, você pode, utilizar, essas redes sociais, para a catequese, para a evangelização, para a formação, das pessoas, em diversos níveis, e é, muitíssimo, importante, que nós, aproveitemos, estas realidades, que nos são, oferecidas, pela tecnologia, a nossa disposição, em nossos tempos, desejo, que nós, saibamos, evangelizar, desta forma, que nós, aproveitemos, e assim, ajudemos, a construir, a vida, da igreja, e que a boa nova, do evangelho, chegue, a tantas pessoas, nós, continuaremos, proximamente, na semana, seguinte, a responder, às perguntas, que as pessoas, nos fazem, de qualquer forma, eu agradeço, quantas perguntas, boas, tem chegado, para manter, esse diálogo, que é, fabuloso, para a minha vida, de bispo, que é muito bom, para todos nós, eu quero aproveitar, para convidar, a todos, a participarem, da semana santa, em sua paróquia, depois de amanhã, teremos, uma celebração, chama-se, Missa da Unidade, a Missa do Crisma, Missa dos Santos Óleos, onde, eu farei, a consagração, do óleo, do Crisma, abençoarei, o óleo, dos catecúmenos, e o óleo, dos enfermos, os sacerdotes, farão, também, a renovação, dos seus compromissos, de ministério, de serviço, ao povo, de Deus, na quinta-feira, às dezoito horas, celebrarei, a Santa Missa, da Ceia do Senhor, com o Lava Pés, a instituição, da Eucaristia, tudo que é próprio, da quinta-feira santa, a partir das dezoito horas, na sexta-feira, eu celebrarei, ação litúrgica, às dezesseis horas, na nossa catedral, no sábado, a partir das vinte e uma horas, a Vigília Pascal, e no domingo, a Missa de Páscoa, às dezenove horas, lá, em nossa Sé Catedral. Assim, eu convido a você, desejo que a Páscoa, seja verdadeira, seja santa, seja vivida, com toda intensidade, por todo o povo de Deus, em nossa Arquidiocese, e as pessoas, que são de outros lugares, mas nos acompanham, sintam-se também, contempladas, nesse meu abraço, a saudação pascal, com muito carinho. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém.